Olá, excelente finzinho de feriado pra você, tá começando agora mais uma edição do SBT Interior, 30 de maio, feriado de Corpus Christi, e aqui você sempre fica muito bem informado. Veja então os destaques da edição de hoje. Estudo revela que o Brasil é o pior colocado entre 71 países quando o assunto é a superação da pandemia de Covid-19. Os níveis de alfabetização em cidades da região superam os números do estado e do país. Rio Preto lidera o ranking. Hoje, feriado de Corpus Christi, em Picorubi, na região de Prudente, o tapete tradicional teve 500 metros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Um motociclista de 48 anos morreu ontem depois que um carro avançou o sinal vermelho em uma avenida movimentada de Rio Preto. O desrespeito no trânsito está cada vez maior. Estamos no maio amarelo, que é um período dedicado inclusive à conscientização e segurança no trânsito. Em Rio Preto, a maior cidade do Noroeste Paulista, o desafio enfrentado por motoristas e autoridades diante do aumento de veículos é grande, viu? O trânsito de São José do Rio Preto tem se tornado um desafio diário. As principais avenidas são cenários de congestionamentos constantes. Nos horários de picos, motoristas precisam de paciência e atenção redobrada. E por trás dessa realidade, há um crescimento desenfreado no número de veículos na cidade. Segundo dados do Ministério dos Transportes, atualmente 432 mil veículos circulam pelas ruas de Rio Preto, o que equivale a quase um veículo por pessoa, já que a população da cidade, segundo o IBGE, é de pouco mais de 480 mil habitantes. Além do incômodo para os motoristas, o aumento na frota e a imprudência acarretam outras consequências, como os acidentes. A pressa para chegar ao destino e a falta de atenção acabam resultando até em mortes. Segundo dados do site InfoSiga, Rio Preto registrou em todo o ano passado 61 mortes no trânsito. Metade dos acidentes envolveu motociclistas. Em Aracatuba, foram 25 acidentes no período e mais da metade foi com motociclistas. Já na maior cidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, foram 20 mortes e em 70% delas, as vítimas estavam de moto. Bianca é motorista de aplicativo em Rio Preto e quando seguia pela Avenida Alberto Andaló, uma das principais da cidade, foi atingida por outro veículo que ultrapassou o sinal vermelho. Ela considera o trânsito do município violento. Aqui há muita falta de educação. Não ligam seta, você vai sair da avenida para ir para o outro lado, eles não dão seta. Então o trânsito aqui é bem caótico mesmo. Com uma frota que cresceu pelo menos 65% nos últimos 15 anos, o especialista acredita que além do poder público, os cuidados entre os motoristas são fundamentais para um trânsito mais seguro. Como você vai largar uma rua numa cidade onde nós temos prédios dos dois lados, não dá mais para largar. Então nós temos que trabalhar em engenharia de tráfego para procurar melhorar essa condição e facilitar a vida do usuário. Por exemplo, o anel viário que o nosso prefeito instalou aqui em Rio Preto. Isso foi ótimo, porque desafogou em muitas das vias, muitas das avenidas e facilitou o fluxo e o acesso dos nossos usuários. Não adianta o poder público fazer a parte deles se a população não faz a parte dela, que é respeitar e acatar aquilo que o poder público está determinando. Se existe uma sinalização, se existe uma velocidade determinada na via, por que existe essa velocidade? Houve um estudo. Esse limite de velocidade é porque acima disso pode haver acidente. Então vamos respeitar. Eu não quero sofrer um acidente e também não posso querer que o meu colega sofra um acidente também. Então vamos respeitar para que todo mundo sobreviva e viva bem na nossa cidade. E um professor de 37 anos da rede pública de Pirapózinho foi preso em flagrante por maus tratos a oito cães que viviam no quintal da casa dele. Uma denúncia anônima desencadeou uma ação integrada que envolveu a Polícia Civil, Polícia Ambiental, a Casa da Agricultura e Vigilância Sanitária Municipal. Os policiais e agentes de saúde foram até o local e encontraram um morador que permitiu a entrada na casa. O delegado responsável falou sobre o caso. Ingressamos na residência, alvo da denúncia, e constatamos entre sete e oito cachorros, a denúncia falava em sete, mas tinha oito no local, que estavam sendo vítimas de poderosos maus tratos. Foi feita a constatação através de veterinários da Casa de Agricultura e através dos experts da Polícia Militar Ambiental. Além da prisão do sujeito, ele foi multado em R$ 24 mil, além de um procedimento próprio da Vigilância Sanitária, pois a casa estava cheia de fezes. Sempre que tiver qualquer tipo de denúncia dessa, nos passe, na medida do possível, nós sempre averiguamos. Isso se trata de crime que choca muito e que sujeita a pessoa a apenas de até cinco órgãos de pesa. Os animais foram encaminhados à Associação Protetora de Cães e Gatos de Pirapozinho. E uma massa de ar frio e cego continua predominando na nossa região e as temperaturas vão seguir baixas, com uma variação de temperatura muito grande que pode chegar a 10 graus entre as manhãs e as tardes e noites. Veja no mapa o clima para amanhã. Em Arassatuba, o sol aparece e a temperatura varia entre 10 e 26 graus. Em Presidente Prudente, a máxima também fica nos 26 graus amanhã. Em Rio Preto, a mínima vai ser de 9 graus. E à tarde, os termômetros podem alcançar 27 graus de máxima. Em Itapur, amanhã faz 13 de mínima, em Bastos, um pouco mais frio, 10 e em Estrela do Oeste, 11 de manhãzinha e madrugada e à tarde chega aos 27 graus. Intervalo e a seguir você vai ver que as três maiores cidades da nossa região registraram índices de alfabetização acima das médias do Estado e também do país. Volto já! A saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. O relatório internacional diz que mais de um terço dos brasileiros se sente angustiado e a maioria tem menos de 45 anos de idade. Mas é possível recuperar a qualidade de vida. 5 de maio de 2023. Essa é a data em que a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia de Covid-19. Apesar de ter acabado, ela ainda deixa rastros. Perdi uma prima minha muito próxima, né? Fazia quatro meses que eu tinha perdido a minha filha. Então, é uma situação muito difícil e complicada e muito triste. Porque você fica sem ação, sem saber o que fazer. Você fica amarrada. Toda vez que eu vejo uma pessoa na rua com máscara, que hoje mesmo eu já vi duas pessoas com máscara na rua, aí passa um filme na minha mente. Eu falo, nossa senhora, o negócio aconteceu mesmo. E tá aí, essas máscaras, às vezes, tá aí pra gente lembrar do que aconteceu e as vítimas, as vidas perdidas, né? Eu mesmo tenho um amigo meu que perdeu um pai na pandemia, sofre até hoje. Tem gente que sofre até hoje com essas percas. Superar um pouquinho difícil, né? Porque nunca vai sair da nossa mente. Um estudo feito por um programa que divulga dados anuais sobre o bem-estar do planeta mostra que o Brasil é o pior colocado entre os países que tentam superar os impactos da pandemia de Covid-19. As pessoas com menos de 35 anos de idade são as mais afetadas. A entrevista foi feita em 71 países. A média mundial de pessoas que ainda sentem angústia por conta da pandemia é de 27%. Enquanto no Brasil, a média é 7% maior, chegando aos 34%. Segundo especialistas, o Brasil não se preparou para enfrentar um período de isolamento social tão longo. E por isso, o impacto foi mais intenso. Além disso, alguns costumes negativos que foram adotados durante o período ainda permanecem na rotina de grande parte dos brasileiros. As pessoas chegam desesperadas porque não conseguem fazer coisas que elas faziam antes da pandemia normalmente. Então, é como se tivesse uma regressão das habilidades sociais delas. Além da regressão das habilidades sociais, eles ficaram tão fragilizados que é como se estivessem mais suscetíveis às coisas. Então, não dou conta de um monte de coisa. No Brasil como um todo, as pessoas vão perceber que as adolescentes que voltam para a escola, as crianças que voltam para a escola, têm mais dificuldade de socialização, sócio-cognição por excesso de tela, inclusive. Fugir das telas e buscar a interação social de forma presencial pode ser a solução para superar de vez os impactos que a pandemia gerou à saúde mental. Além disso, a orientação médica também é fundamental em um processo de superação. Procurar terapia ajuda, procurar profissionais, procurar grupos de apoio, processos socializatórios, grupos, amigos, redes de apoio. Tudo isso vai ajudar. E a relação interpessoal é tão boa, né? A gente precisa realmente aflorar isso. E a alfabetização é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. No Noroeste e Oeste Paulista, as três maiores cidades, São José do Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente, registraram índices de alfabetização acima das médias do Estado e também do país. Alfabeto espalhado na mesa. É hora de aprender a formar as palavras. Depois, é na lousa, junto com a professora, que as letras ganham sentido. E o que eu preciso, será, do Fernando, para ficar chato? O C, H, U, U, A. As atividades fazem parte do processo de alfabetização da Escola Municipal Ezequiel Ramos, em Rio Preto. Aos seis anos de idade, os alunos já conseguem escrever. Muito legal. Aprendo a escrever. O que você já sabe escrever? Escrever? Meu nome inteiro. Quais palavras você já consegue escrever? Fogão, frango. É legal escrever? Você gosta de escrever? Sim. Segundo a professora, o resultado em sala de aula tem sido positivo. Resultados muito potentes, principalmente porque nós utilizamos agrupamentos produtivos para que eles façam as trocas entre si e, o mais importante, as intervenções do professor que levam essas crianças a refletir sobre a leitura, sobre a escrita e a desenvolver dentro desse processo. Os dados do censo do IBGE mostram que São José do Rio Preto atingiu 97,84% de alfabetização. Os números superam a média estadual, que ficou em 96,89%, e a média nacional, que atingiu 93%. No interior paulista, Rio Preto se destaca como líder nesse ranking, mas Aracatuba e Presidente Prudente também estão acima das médias, com 97,4% e 97,54%, respectivamente. Para atingir essa colocação e formular as atividades, avaliações diagnósticas foram realizadas desde o segundo semestre de 2021, ações essenciais para identificar e atender as necessidades dos estudantes. Hoje temos um contrato com a VUNESP, a VUNESP nos oferece habilidades, a partir da seleção dessas habilidades é formulada a prova e a gente consegue chegar aluno por aluno. Então hoje, se eu entro numa escola, eu sei o que o Gustavo do segundo ano sabe nessa avaliação e que habilidades eu preciso trabalhar para que ele avance. O investimento em diversas frentes de ensino também contribuiu para os resultados positivos. Em 2021, 2022, nós tivemos um índice de matemática que a gente viu que precisaria de maior investimento. A partir daí, levamos para as nossas formações um especialista, um professor especialista em matemática, principalmente nos anos finais. E hoje, nós estamos com toda a equipe de formação trabalhando um acompanhamento com pequenos grupos matemática e indo para a escola também fazendo esse acompanhamento. O investimento é muito grande com materiais, foi muito grande nesses últimos anos, está sendo ainda. E tudo isso para que a criança tenha mais recursos, para que o professor tenha mais recursos, para que, para tudo isso chegar ao aluno. É importante, né? Que o investimento nas crianças, na educação, fique cada vez mais em evidência no nosso país. Última pausa e na volta você vai ver como foi o feriado de Corpus Christi em Piqueirobi. É um instante só. A escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela desperta o seu conhecimento. E para te ajudar nessa decisão, eu tenho uma dica importante. É que estão abertas as inscrições para o Vestibular Medicina para Reservas de Vagas 2025 do Centro Universitário de Adamantina. Faça medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site fai.com.br e inscreva-se agora mesmo. Prova no dia 23 de junho. Vestibular Medicina, reserva de vagas 2025, onde o conhecimento pulsa mais forte. Em Piqueirobi, a celebração de Corpus Christi, uma das mais tradicionais da região, completa 57 anos. A cidade, que tem cerca de 4 mil habitantes, recebe hoje 15 mil turistas. A programação por lá começou bem cedinho. Capricho em cada detalhe. Para ilustrar as imagens que simbolizam a Eucaristia, são usados mais de 30 mil quilos de materiais como granilha, tecidos, flores e MDF. São aproximadamente 900 voluntários empenhados para a confecção do tapete de 500 metros. Nós temos aproximadamente entre 800 a 900 voluntários, divididos nos setores da prefeitura e também voluntários da comunidade e da paróquia. Sem eles, a gente não conseguiria realizar esse evento tão lindo para Jesus. Piqueirobi, que tem menos de 4 mil habitantes, recebe hoje mais de 15 mil turistas. O Brasil está precisando de um momento assim, de mais atenção, de um olhar mais carinhoso para o movimento da comunidade. E aqui em Piqueirobi, que já é tradicional, o trabalho não é maravilhoso no dia de Corpus Christi, é uma opção, para mim, pelo menos, importantíssima, de observar a organização da comunidade. Este grupo de ciclistas veio de Santo Anastácio, um momento marcante. Todo ano nós estamos aqui para prestigiar esse evento religioso, o qual nós achamos muito bonito. E é muito legal que nós podemos reunir toda a galera e também já podemos nos exercitar, que faz muito bem para a nossa saúde. O feriado de Corpus Christi também foi o dia para estes estudantes saírem da sala de aula e conhecer mais sobre a fé cristã. Eu cheguei por volta das 6 e 12 da manhã, a gente já fez bastante coisa e estou gostando muito de trabalhar, né, fazendo esses tapetes. Eu sempre venho, eu acho muito divertido de fazer. É muito gratificante, eles gostam muito, eles participam, né, com uma festa tradicional, onde o vínculo, né, com essa tradição, a religiosidade, é muito importante fortalecer esses laços. Já são 57 anos da celebração em Piqueirobi. A programação, que começou com a confecção dos tapetes, ainda teve pela manhã bênção dos motociclistas. Nós queremos, com tudo isso, expressar o amor que nós temos ao nosso Deus, o amor que nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo e que deve se desdobrar no grande amor ao próximo também que Jesus nos dá como seu mandamento. A igreja vive da Eucaristia e ela é o centro da nossa fé, porque ela é o próprio Deus. Quem vai à cidade ainda pode aproveitar outras atrações, como a Praça de Alimentação. A questão das pessoas hoje é muito importante aqui para a nossa cidade, porque vai dar uma movimentada no nosso comércio, né, e até para ajudar também as barraquinhas que vêm de fora. Em questão da igreja, que temos a quermesse e temos a Praça de Alimentação lá também. Lindo, né? E agora à noite, a partir das 9 horas, tem show com o DJ Frye e depois, em seguida, quem se apresenta é a dupla sertaneja Carreira e Capataz. E eu encerro o SBT inteiro de hoje com imagens gravadas pela manhã do Corpus Christi em Arassatuba. Doze paróquias se reuniram para confeccionar o tapete de um quilômetro de distância entre a entrada da igreja Bom Jesus até o centro da cidade. Bom resto de feriado, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho